A fraude é hoje o maior temor das empresas no Brasil. Os ataques de hackers estão acontecendo. Nós estamos com a Copa do Mundo batendo as portas. A gente sabe que os hackers estão atentos ao Brasil. Como que acontece um ataque numa rede, num banco? Principalmente quando a gente fala de ambientes de Internet Banking. A gente tem ataques dos mais diversos tipos. E hoje o principal desafio é que os ataques estão misturados com conexões normais de usuários que estão usando o Internet Banking. O grande desafio é separar, então, quem é um atacante, um criminoso, de quem é um cliente correntista. E como que funciona a solução de vocês? Como é que é essa simulação? Essa solução é uma solução baseada em análise de comportamento. Ela é focada em analisar o comportamento da pessoa consumindo o site, ou seja, o correntista do banco dentro do site, navegando, fazendo pagamentos, fazendo transferências, e entender se o que ele está fazendo é algo fora do comportamento normal dele e dos correntistas que usam o site. Então, ela é baseada 100% em acompanhar o que essa pessoa está fazendo, se é uma fraude ou não, se é um ataque ou não, por conta do desvio de comportamento. Já tem cliente no Brasil usando essa solução? Olha, já tem vários bancos testando a solução. A gente já terminou agora a terceira POC no Brasil, com resultados muito bons, e já caminhamos para os dois primeiros clientes ainda esse ano. Vamos apresentar a solução? Vamos lá. Então, para a gente conhecer, a gente está falando da Web Threat Detection, é uma solução baseada em comportamento. Aqui um exemplo muito clássico de um usuário que pode entrar no seu internet banking, fazer um login, chegar na sua página de transferências, fazer uma transferência. Isso é um uso normal que eu e você fazemos todos os meses. O que a gente quer pegar? A gente quer pegar o fraudador, a pessoa que se comporta de maneira diferente. Hoje, se você tentar analisar todo mundo que navega no site e tentar pescar dali quem é um fraudador, quem é um hacker, fica muito complicado. Então, a gente precisa de ferramenta e tecnologia para isso. Essa é uma ferramenta que usa um modelo matemático, estatístico, para, através de desvio, identificar quem se comporta de maneira diferente. Usando algumas ferramentas, como, por exemplo, de que página para que página essa pessoa vai? Qual é a sequência de páginas que ela usa? Será que um fraudador está indo direto a uma página para fazer uma transferência ou pagar um boleto, que é o que fazem os maures de banco hoje em dia, multibancos e pegando todos os bancos ao mesmo tempo? Qual é a velocidade que ele navega? Então, será que é um script? Será que é uma ferramenta de análise de vulnerabilidade? Será que é algum tipo de processo automatizado, que não é uma navegação normal de uma pessoa como eu e você navegando no site? E aí, através disso, ele vai pontuando scores de risco. Esses scores de risco nos dão a visão se aquilo ali, então, é uma pessoa navegando, consumindo o site normalmente, um correntista, ou se aquilo ali é alguém que comprometeu a sua conta e, então, está fazendo atividades fraudulentas. Vamos lá. Aqui, só para a gente ter uma ideia do poder da ferramenta. A gente não vê apenas o momento em que a pessoa se autentica ou depois disso. A gente vê antes. Então, mesmo quem não se autentica, por exemplo, alguém quer fazer uma análise de vulnerabilidade, alguém que quer tentar detectar contas, fazer um mapeamento de contas, que é muito comum nos bancos do Brasil, a gente tem visto bastante ataques desse tipo, é o que a gente cobre. Desde o momento em que a pessoa bate no site inicial, www.nomedobanco.com, até uma transferência, até uma transação. Então, a gente não olha só o login, não olha só o login para frente, a gente olha tudo, porque assim a gente consegue acompanhar. Se uma pessoa tentou comprometer a conta e conseguiu, quem era essa pessoa antes? E aí, alguns tipos de ataques a gente detecta em momentos diferentes. Então, por exemplo, antes da autenticação, a gente detecta ataques de negação de serviço, detecta ataques de exploração de vulnerabilidade. Durante a autenticação, quer dizer, a pessoa está tentando comprometer uma conta, está tentando descobrir um usuário, descobrir uma senha, ou muito comum no Brasil, mapeamento de contas, fazer uma lista de senhas, de contas para vender no underground, e também pós-autenticação. A transferência que eu estou fazendo, é uma transferência aceitável para o meu perfil, é o que se espera de mim? Ou será que está diferente? Ou será que eu nunca acessei de um IP que vem de um outro país, de repente eu acessei? Por quê? Então, toda essa análise comportamental, do momento que eu bato no site, até o final, é o que eu foco da solução. Vamos fazer uma demo? Isso é uma simulação real de como acontece um ataque? É, o ambiente que a gente vai mostrar aqui, é um ambiente simulado, não tem informações de clientes, e realmente, é um ambiente que mostra alguns casos prontos de ataques que acontecem todos os dias e que são muito comuns. Quem lida com segurança bancária sabe que isso daqui é cotidiano, tá? Essa é a ferramenta, essa é a interface principal da ferramenta, o que a gente acompanha lá em cima naquelas barrinhas azuis é o consumo do site em tempo real, que esse é um dos pontos principais da ferramenta, para defender, a gente precisa ver o que está acontecendo agora. Passado não interessa. Alguns scores de risco, então ele faz essa pontuação de scores de risco para vários tipos de cliques e classificações de cliques, tá? E aqui embaixo, a gente já vê alguns casos criados que apontam diversos tipos de ataque. Vamos pegar um desses casos, então. Por exemplo, vou clicar nesse primeiro caso aqui, Account Takeover. É uma coisa que assusta qualquer responsável de segurança em banco. O que é isso? Isso é quando uma pessoa tenta comprometer uma ou várias contas ao mesmo tempo, tá? E aí, o que ele faz com essa conta? Ele pode não fazer uma transferência naquele momento, ele pode vender aquela conta no underground, ou ele pode, alguns dias ou semanas depois, fazer, então, alguma transferência fraudulenta ou algum pagamento fraudulento usando aquela conta, fraude do boleto e fraudes muito comuns que a gente conhece aqui. Esse aqui, vocês perceberam que eu dei um clique no caso. Esse é o caso que a ferramenta detectou e está me trazendo informações. Eu vejo aqui todos os cliques, como foi a navegação desse usuário, o que ele fez, para quem ele transferiu, o que ele fez de valor, onde ele navegou, se trocou alguma informação de perfil ou não. Vou dar um segundo clique. Dei um segundo clique. Agora eu estou vendo todas as informações das transações desse usuário, de onde ele veio, em que horário, como aquilo foi processado, como aquilo foi concluído. Então, numa mesma tela, eu tenho informação de IP, eu tenho informação de banco, eu tenho informação de quem foi aquele correntista e o que ele fez. Eu não preciso pedir informações para outras equipes. E aqui eu tenho um exemplo muito simples. Eu vejo, por exemplo, que essa pessoa tentou comprometer diversas contas distintas. e aqui o resultado de toda essa navegação com seus scores de risco. Só que eu só dei dois cliques e cheguei a esse ponto. Se eu vi que ele comprometeu várias contas, a minha próxima pergunta é quais contas ele comprometeu? Eu posso dar um terceiro clique e aí eu vejo todos os usuários que foram comprometidos por esse IP. Eu vejo de que países eles vieram e eu vejo então quais são as contas que possivelmente eu vou ter fraude lá na frente se eu ainda não tive. Você vê que com três cliques eu cheguei no fim da investigação. Eu não usei o teclado e foi muito rápido. Vou te dar um outro exemplo que é muito comum nos bancos brasileiros também. Esse é um exemplo que também assusta bastante a quem lida no dia a dia principalmente pela questão de você não conseguir diferenciar em tempo real se aquilo é uma conexão normal, se é uma pessoa navegando ou se aquilo é um fraudador. Se você perguntar para as soluções de segurança que você já tem hoje como um fire ou IPS, vai parecer normal. Mas dentro do contexto aquilo é uma fraude. Então aqui a gente tem a mesma questão só que já focada em comportamentos navegacionais que não são normais. Velocidade muito grande ou seja, distância entre um clique e outro muito curta coisa que um humano não consegue fazer mas uma ferramenta um script uma ferramenta automatizada conseguiria. Então a gente já detecta aqui que a velocidade de navegação foi muito rápida. Vou dar meu segundo clique para ter um pouco mais de detalhes. E aqui eu estou vendo então que esse mesmo usuário ele fez uma navegação absurdamente rápida. Nesse caso aqui fica caracterizado um malware. Logo depois da página de login como os malwares realmente funcionam detectou que você logou no site por trás ele vai fazer uma transação. E aí essa transação você não está vendo mas está batendo no internet banking e você vai ser evitado por isso. Então a ideia é como é o comportamento que aconteceu ali. Nesse caso o desvio de comportamento foi a velocidade não precisa ser necessariamente muito rápida. Se ela for periódica como um robô também é possível de detectar porque é um comportamento não humano. Então todos esses desvios de comportamento a solução detecta. E a parte mais legal aqui os clientes gostam muito. Bom, se eu tenho uma solução que vai acompanhar em tempo real que meus usuários fazem eu vou conseguir detectar então quem é o fraudador e quem é o atacante. Qual é o esforço que eu tenho para colocar isso no ar? Não é muito. Só para a gente ter uma ideia a gente trabalha com uma cópia do tráfego num TEP ou numa spam port então eu não preciso fazer alteração no internet banking eu não preciso instalar nada na máquina do meu cliente consequentemente eu não preciso perder tempo e recursos com pessoas que suportem isso numa operação de call center. E do lado do servidor nada precisa ser alterado também. O que eu faço é me plugo numa cópia dos dados em tempo real vejo o que está acontecendo remonto aquela sessão com criptografia ou não usando uma cópia de certificado e eu posso tomar ações a partir dali posso falar com outros dispositivos dentro da rede e dizer bloqueia essa conexão bloqueia esse P derruba esse usuário bloqueia ele no banco porque isso é uma atividade fraudulenta. Então com pouquíssimo tempo de implementação questão de dias a gente já consegue tirar resultados muito bons.